Salve progressistas, eu sou o Clayson, mais uma pesquisa saiu aí, tem essa publicação aqui no All Genial Quest Lula tem 45%, Bolsonaro 23%, Moro 7% e Ciro 7, duas coisas importantes aqui Lula mantém a possibilidade de se eleger no primeiro turno, esse é um ponto fundamental Ele não conseguiu mudar muito, não alterou substancialmente, mas ele mantém essa possibilidade de se eleger no primeiro turno Bolsonaro também não caiu, não subiu, não caiu, mas mantém o empate, a disputa entre Moro e Ciro se mantém empatada Vamos colocar aqui os cenários de primeiro turno testados, nesse cenário então nós temos lá com todos os candidatos Nós temos aí o Janones que ainda permanece com o mesmo número do André com o João Dória Que é uma coisa que você fala, caramba João Dória, com você, rapá, mas você, mas você é o governador de São Paulo Aliás, aconteceu uma coisa aí a respeito do Dória que eu vou falar daqui a pouquinho no vídeo Aí a gente tem esses cenários aqui no segundo turno, e no segundo turno o Lula ganha de todos praticamente impossível O melhor performador, vamos dizer assim, a melhor performance é a do Jair Bolsonaro Pra todos os outros o Lula ganha com bem folga, mas aí você percebe que mesmo com o melhor segundo, vamos colocar assim O Lula tem a maior votação aqui nesse cenário, com exceção de quando ele disputa com o Dória Com o Dória, o Lula ganha ainda mais bonito ainda, né? Com o Janones seria o maior de todos, mas a gente ainda sabe que temos uma candidatura um pouco, digamos ainda, um pouco fria a respeito disso Então tá aí a pesquisa pra você dar uma olhada, pesquisa de hoje Peço pra você dar o like no vídeo, já tava esquecendo, hein? É por isso que eu tô aqui pra te lembrar, dê o like no vídeo e se inscreva no canal Por favor, dê essa força aí pra gente, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, porque a gente tá muito próximo da meta dos 300 mil 300 mil inscritos, aí quando a gente chegar lá a gente vai ficar feliz Ontem nós falamos aqui sobre o caso do Monarque Hoje nós tivemos um editorial, na verdade, do Globo, que eu considero espetacular Caso Monarque expõe limites da nova comunicação E eu vou deixar, como sempre, na descrição todos os links Mas eu quero trazer pra você um trecho aqui, pra você entender Na diatribe literária em defesa dos nazistas, a Yub questionou se as pessoas não têm o direito de ser idiotas Foi um argumento ridículo, pois nazismo é crime bárbaro e hediondo não idiotice Mas a frase define bem quem acredita nesse estilo de comunicação Produzida por amadores, sem nenhum conhecimento a respeito do que falam Princípios editoriais frágeis e compromissos éticos volúveis Que tanta gente séria do universo político ou do mundo de negócios Aceite tomar parte nisso Dá uma boa medida da profundidade do buraco em que estamos metidos Nesse editorial do Globo, eu considero a parte mais importante A fala a respeito dessa comunicação amadora que tomou parte do país E que as pessoas tendem a colocar numa situação até superior àqueles que têm responsabilidade com o que falam Aqueles que procuram fiar pela honestidade acima de tudo E as pessoas que têm o mínimo de respeito com aquele que está assistindo Com aquele que está acompanhando A gente sempre fala aqui que o canal, nós temos um respeito muito grande por você Justamente por conta disso A gente tem que saber, entender a repercussão que pode tomar uma fala Aquilo que a gente pode acabar produzindo em função, muitas vezes, de uma irresponsabilidade É uma questão que a gente precisa levar em consideração E parabenizo ao Globo por esse editorial Que é, na verdade, uma ode à responsabilidade na comunicação A comunicação não precisa ser profissional Mas, sendo amadora, ela precisa estar revestida do mínimo de responsabilidade E das premissas básicas de comunicação Especialmente quando você fala com uma quantidade muito grande de pessoas E aborda assuntos tão sensíveis O flow não é um entretenimento apenas Ele leva lá personalidades da política Pessoas que são públicas, que desenvolvem um trabalho voltado para a população Levaram lá, nessa ocasião, dois deputados Então, a coisa não deve ser levada como brincadeira Como a gente vê, parece ser levado até na própria Jovem Pan Ontem nós tivemos o Guilherme Fiúza falando na Jovem Pan sobre o caso Monarque E, mais uma vez, associando o nazismo ao passaporte vacinal Que é uma das coisas mais estúpidas, mais estapafúrdias Associar nazismo ao passaporte vacinal É realmente não apenas esse oportunismo canalha Que é sempre utilizado para defender pautas negacionistas, imbecis Mas é uma forma também de enganar as pessoas Então, a gente vê que até numa comunicação que seria, então, profissional Numa emissora que tem concessão pública A gente vê essa irresponsabilidade Até onde vai isso, não sabemos A gente espera que isso tenha um fim E a gente não tem, pelo menos não tem esperança De que vai ser tão rápido assim Vamos ver, né? Se com o tempo a gente consegue colocar leis Que possam punir pessoas irresponsáveis Que tem essas falas aqui no Brasil O Estadão, ele colocou uma reportagem hoje Que eu considero importante É uma reportagem que saiu agora de manhã Inflação atinge a maior taxa para janeiro em seis anos E chega a 10,38% em 12 meses Ou seja, é uma coisa assustadora A inflação no Brasil, ela está descontrolada O teto de inflação que nós tínhamos Era 6% máximo Falava-se em 5% Chegou-se a dizer 4% Se nós estamos com uma inflação de 11% praticamente Olha, é claro que é um descontrole E aqui nós temos um artigo da Miriam Leitão Que mostra algo que é muito preocupante O pior da inflação É que quando se olha para frente O cenário está ficando mais nebuloso Exatamente pelas propostas populísticas Perdoe Populistas e bombásticas Que estão tramitando no Congresso Todas elas são lesivas Algumas são muito mais lesivas O governo é ambíguo E tem apoiado na prática As PECs do combustível E até a kamikaze E por quê? Por populismo eleitoral E aí tem o título da reportagem Que resume a nossa preocupação Inflação está disseminada E subiu mais a dos pobres Eu quero colocar aqui também para você Um detalhe que saiu hoje A exigência de sede no país Em PL das fake news Pode ser cheque no Telegram Então nós tínhamos um debate Sobre se o Telegram ia ser proibido Nas eleições ou coisas assim E agora isso está um pouco resolvido Se aprovada a PL Se realmente avançar esse texto Lá no Congresso Nacional Pode ser um impasse Sobre a atuação do Telegram Nesse ano eleitoral Porque o Telegram não tem sede no Brasil E esse aplicativo de mensagens Tem sido apontado como uma ferramenta imune As regras de combate à desinformação Está na mira do ministro Luiz Roberto Barroso O Barroso já falou que não queria ele Propriamente proibir Vamos dizer assim O Telegram Mas a gente está vendo Que o Congresso está se movimentando Justamente para não deixar A população vulnerável Em momento de eleição A gente tem que lembrar Que no ano passado Perdoe, nas eleições passadas Nós tivemos esse avanço Das notícias falsas Por intermédio de redes sociais Que não tem nenhum controle Como é o caso, por exemplo, do WhatsApp Que você não tem como controlar Porque são mensagens particulares E agora, pelo menos no Telegram Eles vão tentar fazer algo Que possa trazer alguma ordem Vamos torcer, né? Porque o que a gente menos quer É mentira É fake news É manipulação nas eleições De 2022 É engraçado que o Bolsonaro Tenta dizer sobre manipulação das urnas Mas ele não fala nada Sobre a manipulação Do ponto de vista da comunicação O real problema que nós temos aqui no Brasil É sim a manipulação das eleições Mas nas redes sociais Em redes como o Instagram Em redes como o Facebook E, logicamente, como aconteceu em 2018 Também no WhatsApp Essas outras redes Instagram Youtube Também Facebook Elas, de alguma forma Elas conseguiram fornecer ferramentas Para que possam ser Pelo menos Num primeiro momento Reguladas Agora O Telegram E o WhatsApp Continuam lá Nesse limbo Vamos ver o que pode acontecer Eu estava falando para você Sobre o Dória E o Dória Ele classificou Um encontro de tucanos Contrários A sua A sua pré-candidatura Como Como jantar dos derrotados Tá? Ele está chateadíssimo Mas qual que é a verdade? O que que está por trás disso? É Os próprios É Ali no caso, né Tucanos, né O pessoal do PSDB Os próprios tucanos Eles não Querem apoiar A candidatura do Dória E eles acreditam Que essa candidatura Ela acaba interferindo Inclusive Naqueles arranjos estaduais Aqui no Brasil São muito importantes também A eleição majoritária Uma eleição para presidente Ela carrega consigo Uma série de arranjos estaduais Que são fundamentais Porque não é só a eleição Para presidente Que nós temos Temos eleição para governador Para deputado estadual Para deputado federal Temos eleição para senador Então a polêmica aqui É como que isso vai ser resolvido Olha Pelo que nós estamos percebendo Vai ser difícil ele viabilizar Até a sua pré-candidatura Para 2022 Vamos aguardar Muita gente acha Que a salvação para ele Pode ser a escolha De um vice Ou ele ser vice De alguém Aí já é praticamente Impossível Que isso ocorra Vamos ver o que Vamos ver o que Que ocorre Nesse andamento Aí E hoje o Bolsonaro Ele usa palavrões Para atacar antecessores Diz que não errou Na pandemia Tem o vídeo Na reportagem Da Folha de São Paulo Eu não posso reproduzir aqui Por questões de copyright Para a gente não ter problemas aqui Mas eu vou deixar Para você acompanhar Mas Ele realmente Foi muito duro Ele fez um discurso Lá para uma plateia Sempre ele faz esse discurso Para apoiadores Para aliados E ali é onde Ele se sente à vontade Para falar As mais imbecis Colocações Ele diz assim Durante a transição Após as eleições Em Brasília Estávamos conversando Sobre o que estava acontecendo Com o governo anterior E como estava o governo Aqui ele está falando do Temer Descobrimos que a FUNAI Tinha um contrato De 50 milhões Para ensinar índio A mexer com bitcoin Não é bem isso A gente pode explicar Numa questão posterior Já falamos isso Em vídeos anteriores aqui Aí ele diz assim Ah Vá para PQP Porra Desculpe o palavrão aqui E aí ele começa A fazer uma série de ataques Querem botar Fala mansa Lá botem Quem vai pagar a conta Vocês Querendo falar Sobre o Lula Aqui Ele não cita nome Tem gente Que tem saudades Desses canalhas Não é só o povo nordestino Que sofre É gente Todo o Brasil Os números estão aí Não estou afinetando Nem criticando ninguém Estou apenas mostrando E aí ele vai Para o nordeste Para tentar De alguma forma Sabe Disfarçar o problema Que está acontecendo No nordeste Morris total Ele também fala Sobre por exemplo Não errei Nenhuma vez Durante a pandemia Fui atacado Covardemente O tempo todo Mas a decisão De conduzir A questão da pandemia Segundo Decisão do STF Foi para governadores E prefeitos Mentiroso Mentiroso E ele continua Com essa mentira Que é canalha Para tentar tirar dele A responsabilidade Dos mais de 620 mil mortos Que nós temos Irresponsável Mentiroso Canalha Não tem como Muitos prefeitos E governadores Erraram na tentativa De fazer a coisa certa Agora está na hora De reconhecer Que não deu certo Que o vírus Ainda é uma questão Desconhecida por nós E aqui ele faz A popular campanha Contra o lockdown É claro que isso É triste É lamentável Mas esse é o Bolsonaro Não vai ter salvação Não tem solução E a gente espera Que as pessoas Consigam ver A responsabilidade dele Das expostas na urna E por último A gente vai falar Do Adrílis Que foi Na verdade Demitido Foi demitido Ele teve uma fala Hoje Dizia Eu fiz um tchauzinho Lá e tal Mas na verdade Ele fez uma Saudação nazista Ao comentar Sobre nazismo E aí aqui Eles até falam Zieg Heil E a verdade é que A demissão foi pouco Porque se a Jovem Pan Não tivesse demitido O Adrílis Seria a Jovem Pan Que estaria Meio que na Berlinda Ainda mais Eu já falei aqui Anteriormente Sobre o Fiúza Sobre outros Nós temos lá A cubana Do Bolsonaro E o Adrílis Era um nome Que a gente Ficava pensando Até quando Que a Jovem Pan Ia manter Um sujeito Com falas Tão complicadas Foi demitido Foi demitido Por fazer Essa saudação nazista Que ele diz Que é só um tchauzinho Inocente Mas que ele nunca Tinha feito antes Que ele depois Do tchauzinho Olha pro apresentador Que fala Nossa Faz uma reação De espanto E ele dá uma risadinha E a gente quer saber Na verdade O que você pensa A respeito disso Eu vou deixar a reportagem Do Adrílis aqui Pra você acompanhar Muitas pessoas Estão comemorando A demissão Do Adrílis Eu tenho Assim Algumas ressalvas Porque entra um Saiu É mosca na sopa Vai sair o Adrílis Vai entrar outro Pra fazer um discurso Muito semelhante lá Porque é assim Que a Jovem Pan Tem se comportado Mas eu quero saber O que você pensa Você é a favor Da demissão do Adrílis Ou você acha Que a Jovem Pan Deve manter O seu quadro E as pessoas Tem que ter liberdade De expressão Pra fazer Saudações nazistas Lá em vídeos Coloca o seu comentário Aqui Não se esqueça De dar o like No vídeo Se inscrever no canal Pra nos ajudar A chegar aos 300 mil inscritos E você que quer Que o nosso trabalho Continue Você pode nos ajudar Sendo membro do canal Aí você vai conversar Conosco Lá Do nosso grupo De WhatsApp Você também pode Nos ajudar Sendo um apoiador No Apoia Se a gente tem sorteio De livros Como esse aqui Um livro muito bacana Que fala sobre fascismo Que nós vamos abordar No próximo vídeo Alguns detalhes Você também pode Nos ajudar Por intermédio do Pix O Pix Você pega o celular Agora e Puf Você pode mandar Aqui pra gente Uma Qualquer valor Uma ajuda Agora aí Por intermédio do Pix E a gente pode Contar com a sua ajuda Pra continuarmos no ar Grande abraço Até a próxima